Seu querido, meu amor Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moço Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moço Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo Meu bem e casar Se me achar careta Eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violero O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e o eterno a canção Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez Seu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moço Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo Mesmo é me casar Se me achar careta Eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violero O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e o eterno a canção Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez Seu coração Seu coração Eu e a viola vai me consolar E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo o que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feio temporal É o vinho que embriaga por onde cada dia Eu era tão feliz e jovem Sabia E nada é mais difícil que me sentir Sofrendo pela espera de te ver voltar O brilho do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse É o vinho que embriaga por onde cada dia Eu era tão feliz e jovem Eu era tão feliz e jovem Sabia O brilho do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse Eu era tão feliz e jovem que eu era tão feliz Eu era tão feliz e jovem que eu era tão feliz Eu era tão feliz e jovem que eu era tão feliz Eu era tão feliz e jovem que eu era tão feliz Eu era tão feliz e jovem que eu era tão feliz Foi tão feliz e jovem que eu era tão feliz Foi tentando arejar minha cabeça E joguei tudo pro alto e parti A saudade de você estava em tudo Que sentindo o peso da barra fugir Fui buscar no campo junto a natureza Energia para não morrer de amor Mas estavam lá também suas lembranças Que fizeram aumentar a minha dor Compreendi que se a paixão aperta o cerco Da saudade ninguém consegue esconder Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei com muito mais saudades de você Cavalquei de novo em meu cavalo preto Mas não vi você em seu cavalo branco Cadê a lua ao chegar ficou surpresa Ao viver sozinho ali sofrendo tanto Madrugada me pegou lá na varanda Onde pensando em você adormeci Os meus olhos nem olharam as estrelas Pois a minha estrela não estava ali Compreendi que se a paixão aperta o cerco Da saudade ninguém consegue esconder Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei com muito mais saudades de você Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei com muito mais saudades de você Tirei férias pra tentar te esquecer Eu tenho que sair Meu amor já ligou no meu celular Ela está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Sustende essa ideia Sustende essa ideia por favor Vou tomar uma dança de amor E meu amor me chama Lá vou eu Me embebedar de amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu beijo me enlouquece Mata de paixão Sustende essa ideia por favor Vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama Se meu amor me chama Lá vou eu Me embebedar de amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu beijo me enlouquece Mata de paixão Foi pensando em você Que escrevi a primeira poesia Chorei de alegria Com medo de ser feliz Foi pensando em você Que aprendi a brincar De pecar e ficar do seu lado Foi tudo o que eu sempre quis Foi pensando em você Que eu pensei Que eu pensei mais em mim E assim descobri meus segredos Te amando me conheci Foi pensando em você Que encontrei o sorriso O mais triste O mais triste daquele que insiste em sorrir Pra quem não lhe quis Foi pensando em você Que aprendi a fingir que não via Não ouvindo o adeus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Que engoliu o orgulho Que engoliu o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu que nem tinha pra mim Foi pensando em você Que eu pensei mais em mim E assim descobri meus segredos Que amando me conheci Foi pensando em você Que encontrei o sorriso O mais triste daquele que insiste em sorrir Pra quem não lhe quis Foi pensando em você Que aprendi a fingir que não via Não ouvindo o adeus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Que engoliu o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu que mentia pra mim Foi pensando em você Que aprendi a fingir que não via Não ouvindo o adeus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Que engoliu o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu que nem tinha pra mim Que engoliu o orgulho que eu tinha Quero acordar ouvindo o som de sua voz Sentir seu perfume Outra vez me abraçar Viver e recordar os bons momentos entre nós Me dê mais uma chance Eu te peço por favor Me mate de amor Preciso disso pra viver Quero me sentir impregnado com seus beijos Faça o que puder pra saciar os meus desejos Porque sinceramente eu não vivo sem você Se for por piedade ou simplesmente por dotar Melhor é consultar seu coração antes de vir Distante de você Distante de você Distante de você Estou mergulhando em nostalgia A dor já foi bastante Sofri mais do que de pia Prefiro te perder Que ver você me destruir Me dê mais uma chance Eu te peço por favor Me mate de amor Preciso disso pra viver Quero me sentir impregnado com seus beijos Faça o que puder pra saciar os meus desejos Porque sinceramente Porque sinceramente eu não vivo sem você Se for por piedade ou simplesmente por dotar Melhor é consultar seu coração antes de vir Distante de você Estou mergulhando em nostalgia A dor já foi bastante Sofri mais do que de pia Prefiro te perder Que ver você me destruir É demais pra mim Ver um outro homem Beijar sua boca Abraçar seu corpo E me perguntar Se eu estou bem É duro pra mim Ter que enfrentar a triste verdade Ficar aqui sofrendo com a saudade Sem ter o carinho Uma mulher carente A quem muitos homens gostariam ter O que fazer agora Se fui o culpado Quando a perdi Quem sabe esse homem Me faça feliz Porque na verdade Eu não consegui Eu não consegui O jogo virou Ela se cansou De ficar comigo De ficar comigo De ser minha amante E foi procurar razão E foi procurar razão Quem sabe esse homem Quem sabe esse homem Me faça feliz Porque na verdade Eu não consegui Alô moçada eu estou chegando Abra a bocheando Abra a bocheira que eu quero entrar A festa é boa Eu estou sozinho E um grande amor Hoje eu quero conquistar Mulher bonita Está chegando de bando Dá pra escolher Dá pra encher o balanho Faça o bigode Com espuma de cerveja Moda sertaneja Com Teodoro e Sampaio Faça o bigode Com espuma de cerveja Moda sertaneja Com Teodoro e Sampaio É bate e puxa Peito a peito Boca a boca Estou no céu Oh meu Deus Que maravilha Se uma delas Quiserem parar comigo Levo na garupa Do meu quarto de milha Se uma delas Quiserem parar comigo Levo na garupa Do meu quarto de milha Pra cada uma Se quiser ficar comigo Dou de presente Uma cabeça de galo Se for morena Dou uma vaca matriz Se for uma loira Dou um garrote registrado Se for mulata Dou um toro campeão Se for crioula Uma novilha cruzada Se por acaso For as quatro de uma fé Abra a porteira Dou o resto da boiá Se for um garrote Se por acaso For as quatro de uma fé Abra a porteira Dou o resto da boiá É bate e puxa Peito a peito Boca a boca Estou no céu Oh meu Deus Que maravilha Se uma delas Quiserem parar comigo Levo na garupa Do meu quarto de milha Se uma delas Quiserem parar comigo Levo na garupa Do meu quarto de milha Ela é casada E eu também sou Estamos vivendo Um caso proibido Por falta de amor Engano minha esposa Pelo mesmo motivo Ela trai o marido Ela busca em mim O que não acha dele Eu encontro nela Uma nova emoção Antes eu fazia Apenas amor Agora fazemos Amor e paixão O marido dela Vai enlouquecer Quando encontrar Sua casa vazia A minha mulher Vai se revoltar Vai queimar o álcool De fotografia Mesmo que o mundo Vire contra nós Vamos encarar Se preciso for Vou torcer pra ela Encontrar outro alguém Que ele que se vire E arrume outro amor Eu tenho com ela Ao que não tive antes Agora me sinto Muito mais amado Confesso que achei A felicidade Por essa mulher Estou apaixonado Eu arrisco a vida Por causa dela Não posso conter A força da paixão Esse amor pra mim Foi como uma flecha Que acertou em cheio O meu coração O marido dela Vai enlouquecer Quando encontrar Sua casa vazia A minha mulher Vai se revoltar Vai queimar o álcool De fotografia Mesmo que o mundo Vire contra nós Vamos encarar Se preciso for Vou torcer pra ela Encontrar outro alguém E ele que se vire E arrume outro amor Bem meus amigos Chegou o momento diferente No show do Teodoro e Sampaio O grande desafio Teodoro contra o Sampaio Mas se é desafio Você vai me ofender E se você me ofender também O trem vai ficar feio Então vamos combinar Algumas coisas Vamos Você não pode Ofender minha família E você não pode Ofender a minha também Senão eu fico nervoso E eu fico de novo Também nervoso É? Então quem é que vai começar? Pode começar você Eu? Sem problema Mas cuidado Cuidado Sol na caixa então Pra mim Eu doro Não me provoque Porque eu não estou sozinho Eu estou com este povo Que me dá tanto carinho Por eles entro na briga Faço por cima de espinhos Faço um gato Virar onça E um leão Virar um gatinho Se você falou de bicho Eu também vou falar de bicho Você pode falar de bicho Mas com cuidado Deixa comigo Não me ofenda Escuta ele Em se tratando de bicho Você é especializado Já viram você caçando Lá no meio do cerrado A bicharada respeita O seu jeito delicado O seu bicho preferido Com certeza é o viado Eu adoro mais você E eu perdeu É isso rapaz O viado é um bicho muito bonito Então já que você está falando assim Eu vou contar a história da festa Me dá na boca Não, eu vou falar com jeito Vamos lá Vamos juntos numa festa Eu vou contar pra vocês Só tinha mulher bonita Eu não sei o que ele fez Arrumpou uma namorada E eu também arrumei Só que a minha era a mulher Mas a dele era gay Isso eu não aceito O que é isso, Tio Dória? Eu fui pro jeito Agora eu vou contar a história da cobra Da cobra não Agora a cobra vai fumar Não faça isso O bicho era perigoso Uma cobra sucuri Bem no meio do caminho Ninguém mais passava ali Precisava um homem baixo Chamaram esse daí E sentou em cima da cobra E fez a cobra sumir Mas se eu morro desse jeito não Vou ter que brigar com você Por que brigar comigo? Você está me ofendendo Eu não sei sua palavrinha Nessa é ofensa Então eu vou contar o seu segredo O meu segredo eu não aceito Eu vou tentar Eu não sei sua palavrinha É claro que eu tenho que continuar cantando Ainda vamos fazer as fases? Agora! Eu dou você me desculpe Você já está desculpado Eu sei que te magoei Eu já não estou magoado Esqueça tudo o que eu disse Já faz parte do passado Vamos seguindo em frente Caminhando lado a lado Cantando bota bonita Pra este povo apaixonado Nós vamos fazer as fases Como amigo e como irmão Ao povo um grande abraço E um forte aperto de mão Já falei pra você Esse jogo de amor Pode se transformar Em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Com ressentimentos Em um ciclo vicioso Que briga desfechos E revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Porque a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê Dependido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Mas te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta São busa no fogo Nem tá te combinando Sem nada em comum Já nem sei se te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou põe o fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Mas te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Vem partir com binamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica Em revira a volta Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Eu nem sei se te expulso Eu pego minhas coisas E vou logo embora Eu ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica Em revira a volta Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Eu pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Se eu disser Que esqueci seus doces beijos Que eu não sonho Com você Nem te desejo É mentira Que eu vivo Numa boa sem você Que eu não choro Em casa Depois de te ver É mentira Se eu disser Que já não sinto mais ciúme Que acabou Das minhas roupas Teu perfume É mentira É mentira Eu quero que você Volte pra mim E esse nosso amor Não vai ter fim Isso não é mentira 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 se disser por aí Que já me esqueceu Se jurou em meus braços Que seu amor sou eu Já não temos motivo Pra guiar esse show Vem Por mais que tentamos Enganar a paixão O amor é mais forte Dentro do coração Se ainda me quiser Quero tudo de novo Mentira se disser por aí Que já me esqueceu Se jurou em meus braços Se jurou em meus braços Que seu amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Uma explosão no peito acordou meu coração Fiquei totalmente com o lambuçado de paixão Eu que era um homem rude, feito um touro de rodeio Apaixonado fiquei, mansinho feito um cordeiro As nuvens da minha vida eram negras feito eu Hoje flutuam brantinhas carregando ela e eu Pelos bares desta vida fui andante, fui boêmio Mas no jogo do amor ela foi meu grande bem Só eu sei lhe dar carinho, só ela me satisfaz Esse amor é coisa bruta, é paixão em dose dura Meu Deus, isso é bom demais